a gente tá tirando essas portas aqui ó que que acontece qual que é a diferença dessa porta tem esse pininho aqui ó muita gente coloca a repuxadeira aqui certo coloca a repuxadeira e vai bater na repuxadeira e ele sai é a gente o costume próprio mesmo a gente coloca o alicate ó coloca o alicate aqui ó e bate no alicate também é assim é suave você conseguir tirar o pino mas é uma porta que não é tão fácil você retirar porque é as outras você tira o parafuso e saca a porta e pronto essa não essa é um é um pino que ele é rachado no meio ele é rachado no meio então ele é feito para dar pressão ele entra entra na pressão entra batido e sai batido entendeu então mesmo com o alicate pegando aqui você batendo aqui no alicate sair você colocar a repuxadeira vindo dando punetada nela até lá até ele sair vai morar não é tão fácil é você segurar a porta vai precisar de alguma pessoa para segurar a porta que você você conseguir ficar batendo agora para colocar a gente não consegue colocar essa porta sozinho já as outras portas não já as outras portas já tem o pino e eu já tenho o pino certinho você já chega aqui o pino encaixa e encaixa de um lado encaixa aqui do outro pronto certo então é uma porta que não tem tanta necessidade filmar o saque e nem para colocar colocar porque é só você em engatar essa parte ela vai casar aqui certinho casou aqui você vai colocar o pino aqui em cima ó e vai bater o pino e pronto só isso nesse pino ele vem até aqui ó certo ele sobre isso aqui para cima na hora de tirar do mesmo jeito você vai colocar o alicate aqui e bater no alicate ou você vai encaixar a repuxadeira aqui ó e vir dando a punetada para cima certo a diferença da repuxadeira que tem carro que não deixa você pôr ela em cima não deixa você pôr ela embaixo entendeu ela não dá distância certo então acaba você tendo que ir com o alicate uma coisa que você tem que evitar de fazer é colocar um pino aqui dentro para bater ele para empurrar ele porque ele é oco ó ele é oco se você pôr um pino aqui e esse pino entrar dentro dele cada vez mais que você bater mais ele vai abrir então mais ele vai travar entendeu e se você mascar muito essa beirada dele aqui depois vai ter que passar ele no esmeril numa lixa para para é para tirar essa rebarba dele para ele poder e encaixar de novo entendeu encaixar novamente beleza então tem seus cuidados para você fazer para você retirar esse pino então nunca bater de baixo para cima certo não mascar ele aqui não apertar ele não não mudar ele aqui porque senão depois vai ficar a marca na porta e não ficar rodando ele isso aqui não vai resolver nada você ficar rodando ele aqui entendeu ele sai na pancada para cima e vem saindo devagarinho devagarinho até ele sair completamente para colocar a gente coloca ele aqui já bate ele para ele chegar quase aqui ó já deixa ele aqui é um para cima e um para baixo e encaixa a porta e acaba de bater beleza então vamos lá baixo certo olha ó até ele não chega a conta dele aqui senão ele vai deixar não vai deixar eu encaixar e o outro ao contrário do mesmo jeito aí agora eu tô com um eu tô com uma pessoa segurando a porta certo eu vou pegar a porta vou começar encaixar ela hora que ela entrar aqui eu bato um dos pinos ele alinhou eu bato o do resto beleza então vamos lá lado porta você já leva a porta só você escorar ela para ela não cair eu vou chegar na porta no lugar ó chega ela para cá sim repara que você tá porta tem que chegar assim isso chega chegou a porta no alinhamento qualquer um dos dois alinhamento que eu chegar funciona para mim eu não preciso esquentar a cabeça ó com os dois aquele ali se chegou eu vou bater ele e aí no netinho ó oi ó e aí e aí o e aí o e aí o e aí o e aí eu pego um pouquinho já tá bom e leva ele até na marca que ele tinha ele fica uma pontinha para fora prontinho desse jeito aqui o que ele sobrou de cá sobrou de cá, porta no lugar de novo bacana a única coisa ruim disso que eu particularmente acho é o seguinte porque a outra quando ela tem o pino você tira o parafuso 10 ou 13 e você tira a porta sozinha e você coloca a porta sozinha já essa aqui para você colocar sozinho cara, não dá não tem como porque ou você alinha a porta e pronto ou você bate você fazer as duas coisas não dá então você precisa de uma pessoa para alinhar certo? para alinhar a porta para você para segurar essa parte daqui certo? precisa de uma pessoa para segurar ela e você faz o encaixe dela na fechadura e aí como a pessoa está segurando lá não tem problema nenhum você chega aqui e bate você bateu um pouquinho entrou um pouquinho aqui entrou de cá a porta já está ela já não cai mais entendeu? e o resto você faz beleza? então show de bola e aí eu vou deixar e aí eu vou deixar